É, mais ou menos isso é o que tem, né? É o que tem, é o que tem. Faz mais crafts que os adesivos de 5 anos. Eu só tô vendo essa AK e não tô vendo mais nenhum. Verdade, cara. Se eu te falar, o único que eu colei realmente foi adesivo de 5 anos foi essa AK que eu não colei nenhum dos adesivos de 5 anos, porque eu acho que a tonalidade deles não combina com o tom da AK. Parece que a AK foi feita, por exemplo, assim, num tom, e o resto tá feito em outro tom, alguma coisa bem particular minha, não combina muito, mas eu posso fazer um aqui, que eu tive a ideia agora há pouco, quando eu tava jogando, cadê ela? Ela é bem baratinha. Com essa aqui, ó. Essa Glock aqui, essa Glock, ó, tô vendo o Glock. Essa é a FS do Zap, ela é muito bonita, eu gosto bastante, não é uma FS feia. Lembrando que pra quem estiver assistindo, eu vou transformar isso aqui num vídeo pro YouTube, pra vocês que estão aqui com nós na live. Quem estiver no YouTube, comenta aqui embaixo, nesse vídeo, o teu ID, porque no final de semana, deixa eu ver, hoje é sexta? Sexta-feira que vem, semana que vem, toda sexta-feira, eu vou fazer uma live aqui, eu vou em todos os vídeos, vou pegar um comentário aleatório, e vou dar 100 de Gold pra essa pessoa. Tudo que você precisa é ter uma arma aí no teu inventário, ou ter uma média de 3, 4 de Gold, pra mim poder passar o Gold pra você, que eu faço como? Eu venho aqui, falo com você, compra a tua arma que você tiver por 4 de Gold, por 100 e pouco de Gold, e fica 100 de Gold na tua conta. Acho que é 150, né? 120 e poucos. Eu compro mais por 120 e poucos, 150 aí, e daí fica aí 100 de Gold na tua conta. Então, deixa aqui embaixo nos comentários, o teu ID, e uma coisa bem legal, que eu vou vir em live, pra provar que é real, vou comentar um fixário, vou comentar um fixário, vou fixar um comentário, e vou pegar uma pessoa, e vou dar pra ela uma skin, no caso, 100 de Gold de grátis. Eu vou dar o Gold, né? Não vai ser a skin, você vai ficar com 100 de Gold, você gasta no que ele quiser, monta inventário, faz investimento, vai de teu gosto. E olha só, eu peguei essa FS, que vocês viram, que é super baratinha, que é roxo, que é um dos kits que eu gosto bastante, tem bastante roxo, azul, nesses lados, e pro standoff aí, nesse stone, e vou pegar também, é um dos mais baratos aí, briga muito entre ele, e o Alice Skill, aí vai de gosto, no caso, eu não estou com o Alice, mas, pode ser um Alice também, mas a gente quer fazer com adesivo de 5 anos, a gente vai pegar esse adesivo de 5 anos, e vai colar, nessa FS, eu tenho bastante desse adesivo de 5 anos, que eu comprei alguns deles, pra fazer os investimentos milionários, mas, a gente pode sacrificar ele, pra fazer um craftzinho, eu vou pegar skins novas, com adesivo novo, porque eu tava colando em adesivo velho, olha só, quando ele ficar aqui, nesse aqui, tá vendo? Tá vendo? tá vendo? Fala comigo se você tá vendo, se você não tá vendo, eu tô vendo se você não tá vendo, então, nós estamos todos vendo, eu vou começar pelo cabo, eu vou fazer o crime, nunca cole em adesivo, uma dica pra vocês, e eu já cliquei aqui, mas quando vocês forem colar, cola só 3 adesivos na FS, e cola só os 3 em cima, não colem no cabo, tá? Colar no cabo, eu tô com ódio de mim mesmo, por ter colado esse adesivo no cabo, viu? mas eu vou colar só, sabe por quê? Porque eu sou do contra, e ela ainda faz o efeitozinho dourado, quando você... aplicar adesivo, quando você inspeciona ela, né? Obviamente, a gente não tá com a luva roxa no momento, mas, é uma coisa que facilmente pode ser, corrigida comprando, uma luva roxa, se você já tem a luva roxa, faz melhor, ainda esse craft aqui, eu não vou ver se tem, porque vocês viram que essa pistola, se essa pistola aqui custa 0,000000, né? Então, pra nós achar uma pistola dessa aqui, um craft nessa pistola, né? Vai demorar, é muito, é ano, viu? Olha só, ela custa 0,07, não vai ter nenhuma com adesivo, tipo 0,08, 0,09, não, mas o cara bota adesivo, bota ela por 5, 10, com um adesivo, né? Se o cara colar 2, 3, a gente vai ter que ser até 50, 100, tem 200 mil unidades quase, nessa aqui, né? Tá 197 mil, e subindo em unidade, então, nunca que a gente vai achar dessa aqui, porque ela é que vem na caixa de madeira, né? Madeira! Eu acho que ela vem na caixa de madeira, essa aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ah não, ela é de passo, nossa, eu tô vendo que vem aqui na caixa de madeira, ou ela vem, calma, agora eu fiquei em dúvida, ah, vem em caixa de madeira, o cara falou, não, vem em caixa de madeira, aí no charge, eu falei, ué, pra mim que eu tinha visto que ela vem em caixa de madeira, e ela vem bonitinha, caixa de madeira, todos os itens cinza, pra quem não sabe, azul, claro e cinza, vem em caixa de madeira, né? Se você olhar aqui, inspecionando comigo, o item mais, de raridade, mais baixo, pode vir numa caixa de gold, é azul escuro, ou seja, todo item que é, para de comprar, eu não quero comprar, todo item que é azul claro e cinza, 100% de certeza que vem em caixa de madeira, por isso que eu vou, aulas, aulas, aulas estão sendo auladas aqui, viu? Vamos equipar ela aqui de CTzinho, opa, a questão do meu jogo tá baixo, deixa eu vir aqui, vou criar uma partida aqui, criar uma salita, na salita ferrada, ferrada, deixa eu ver aqui o negócio, só ela personalizada, hum, assim, pra todos os membros, só desarmar, competir, nunca tinha feito assim, só no modo aliado, só no mata-mata, atualizar o tom, que é isso aqui, hum, olha só, hum, legal, nunca tinha feito, um assim, no Brasil, eu nunca tinha feito, assim, eu sempre venho aqui, em criar a sala, bota aqui, sala privada, e pronto, né? Seja o que Deus quiser, é basicamente isso que eu faço, só que sim, peço desculpa pra vocês, se o meu áudio estiver estourado, estamos com problema no microfone, vamos ver se ficou bonitinho, eu acho que deve ter ficado legalzinho, não muito pra ruim, não muito pra bom, mas pode ser que fica mais obeso, obviamente com a luvinha roxa, a geometriczinha, né? Aquela geometriczinha que não faz mal pra ninguém, porque olha só, eita, ele falou, já tem essa aqui, eu já peguei, já dropei, calma aí, vamos pegar a F.S., pega a F.S., olha lá, bonitona lá, pega a DAP, porque olha só, eu já tenho a... pega isso aqui, pra gente não dar spoiler, eu já tenho a USP roxa, obviamente tem uma USP, que é mais bonita ainda, que a gente pode pegar e botar, mais barata no caso, que é mais bonita, ou mais bonita também não, mais bonita também não, mas tem uma USP, que é mais barata, que não custa 20 mil, que também é a roxa, que dá pra fazer o kit, junto com a F.S., a gente já tem a W.P., que também é roxa, só que tá acendo a adesivinha, dá pra poder botar a adesivinha de 5 anos nela, dá pra gente botar, hoje a gente pode pegar a adesivinha de 5 anos e fazer, né, e tem também aqui a nossa F.S. nova agora, que ficou, ó, caramba, ó, quando você tá andando, dá pra ver bem o roxo, dá pra notar bem o número, né, ó, dá um reloading, quando dá o reloading, fica meio douradinho e tal, com a luvinha roxa, ficava muito mais bonito, eu acho, olha, quando inspeciona, apesar do que o emulador é bugado, ó, meu, olha como inspeciona ficar lindo, velho, ó, totalmente roxo, só que tá bugado os adesivos por causa do emulador, mas olha, hum, caralho, não tinha visto esse craft aqui, veio na cabeça ali quando eu tava olhando os adesivos, provavelmente muita gente fez, porque o adesivo tecnicamente é barato, 20 de gold, ela também vem em caixa de madeira muito fácil, mas olha, pode deixar aí nos comentários a nota que vocês acharam também pra quem for no YouTube, porque aqui no chat, aqui tem gente falando que é 0, tem gente falando que é 10, tá meio dividido, é 5, né, 0 com mais 10, divide por 2, passa 5 pra cima, 3 pra baixo, faz aquela continha de 3 com a fórmula de Bhaskara, obviamente a gente não tá nem com a luva roxa, que combinaria muito mais ainda, cara, olha aqui, eu quero ver aqui, já tinha ganhado, né, também seu rastro tava morto, porque eu fui dar um pulo pra voltar pra trás, eu voltei pra frente, eu ia dar o tiro, eu fui voltar e vim pra cá, só que a senha está como, pega a senha da labirintite, ó, minha labirintite, aí minha labirintite, pra você rapazadinha que tá no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, vire membro e comenta aqui embaixo uma coisa bem legal, junto com o seu ID, porque sexta-feira de manhã eu vou fazer uma live aqui, vindo aqui pra, sábado de manhã, sexta-feira ainda vai ter mais um vídeo, sábado de manhã, eu vou fazer uma live pagando os golds pra todo mundo que deixou aqui embaixo nos comentários, junto com o seu ID, e obviamente vem a sábado aqui também para poder pegar os seus golds, muito obrigado geral que assistiu até aqui, muito obrigado a todo mundo que é membro, lembrando, livezinha para membro também, exclusivo aqui no canal. e aí